Boa tarde, pessoal. Essa é a quinta apresentação de complexidade parametrizada. Na semana passada eu falei sobre lógica, mais especificamente lógica de primeira ordem, que era uma revisão necessária, que a gente vai precisar. Deixa eu passar aqui. E hoje a gente vai ver a notação para a lógica usada pelo livro, que é um pouco diferente da que eu apresentei na tua apresentação. Como usar fórmulas da lógica para representar problemas, que foi uma coisa que eu tinha prometido para essa apresentação. E como a gente usa classes de fórmulas da lógica para representar classes de problemas. Então, eu vou começar com a parte de notação para a lógica. Um vocabulário relacional tal é um conjunto de símbolos relacionais. Então, são símbolos, lembrando que os símbolos são diferentes da interpretação. É um conjunto de símbolos que representam relações. Uma estrutura A, caligráfico, de vocabulário tal, vai consistir em um conjunto A, que é o universo, que são os elementos do discurso, os elementos sobre os quais a gente vai quantificar. E tem essa notação aqui um pouquinho diferente, porque antes a gente via que cada símbolo relacional tinha uma interpretação, que era uma função que levava o símbolo ao conjunto de tuplas que aquele símbolo representa nessa interpretação. Só que aqui a gente vai escrever o símbolo super escrito da estrutura, para dizer que é a interpretação do símbolo R. Então, uma estrutura vai ter o universo e uma interpretação para cada símbolo do vocabulário que a gente está considerando. E esse vocabulário relacional vai depender do contexto. Então, no caso de grafos, por exemplo, a gente só precisa de uma relação, que é a relação das arestas do grafo. A gente vai considerar apenas vocabulários finitos, não vazios, e estruturas finitas também. Ou seja, como o vocabulário já é finito, então o universo também vai ter que ser finito, para a estrutura como um todo ser finita. E, posteriormente, a gente vai usar as estruturas para representar as entradas dos problemas que a gente formular através da lógica. Isso eu falei na última aula, mas... Vou fazer esse lembrete. Uma variável que não está no escopo de nenhum quantificador em uma fórmula FI é chamada de variável livre. Free de FI é o conjunto de todas as variáveis livres na fórmula FI. E uma sentença é uma fórmula sem variáveis livres. Lembrando que a gente só consegue atribuir um valor verdade a sentenças. Certo? E com essa notação, FI de X1, X2 até XK, eu quero denotar que é uma fórmula de primeira ordem em que o conjunto das variáveis livres dessa fórmula está contido nesse conjunto de X1 até XK. E essa notação é um pouco confusa, mas eu quero que vocês imaginem isso como se fosse uma função, certo? Então, vamos supor F de X igual a X ao quadrado mais 2. Então, se eu, por exemplo, colocar no lugar de cada XI desse um ZI, assim como numa função, que se eu tenho F de X igual a X ao quadrado mais 2, F de Z vai ser Z ao quadrado mais 2. Então, eu vou usar essa notação também para representar uma substituição. Então, se eu tenho um conjunto de elementos A1, A2 até AK, FI de A1, A2 até AK é a fórmula gerada pela substituição de cada XI pelo AI correspondente. Certo? Como se a gente estivesse aplicando uma função a essa dupla A1 até AK. E agora a parte de semântica da lógica de primeira ordem. Vamos considerar uma fórmula com esse, em que as variáveis livres estão contidas nesse conjunto. Uma estrutura A. E vamos considerar, esse A aqui é diferente desse A, tá? Esse aqui é o A caligráfico, que é a estrutura, esse A normal é o conjunto universo. E A elevado a K é o conjunto de todas as tuplas de K elementos do universo A. Quando eu escrevo FI aplicado à estrutura A, isso representa o conjunto de todas as tuplas de K elementos, tais que, aplicando a fórmula FI a essa tupla, a fórmula é verdadeira, né? Então, a partir do momento que eu tenho variáveis livres, e eu substituo essas variáveis livres por valores, então vamos considerar que a tupla, né, vai ter uma sequência de valores, a partir do momento que eu substituo por esses valores, eu já consigo calcular o valor verdadeiro da fórmula, certo? E FI de A, obviamente, vai ser um subconjunto de todas as tuplas com K elementos. E também a gente vai escrever que a estrutura A modela, esse símbolo aqui, quer dizer, modela, que a estrutura A modela FI de A1 até AK, se e somente se essa tupla A1 até AK pertencer a FI aplicada à estrutura A. E se FI for uma sentença, não possui variáveis livres, essa anotação também funciona, só que, no caso, se FI de A for uma sentença verdadeira, o FI aplicado à estrutura A vai ser um conjunto com a tupla vazia. E se for falsa, vai ser um conjunto vazio. Então, toda vez que, vamos supor, né, no caso de uma fórmula com variáveis livres, se FI aplicado a A for um conjunto vazio, então significa que não importa qual tupla, eu aplique, não importa qual tupla eu use, para aplicar a fórmula FI, essa fórmula não vai ser verdadeira, certo? Então, ela é insatisfazível. E a gente também vai considerar uma pequena extensão da lógica de primeira ordem. Então, com FI aplicado a X, eu quero dizer que é uma fórmula de primeira ordem com a variável de relação livre. E aí, agora, tem um detalhe, que é o seguinte, variáveis de relação, certo? Porque na lógica de primeira ordem, a gente tem variáveis que representam valores no universo, certo? Mas na lógica de segunda ordem, a gente tem variáveis que representam relações nesse universo. Só que, no caso, como a gente não vai introduzir quantificadores, porque o que diferencia a lógica de primeira ordem da lógica de segunda ordem é que na lógica de segunda ordem a gente consegue quantificar sobre relações. Então, o fato de eu incluir uma variável de relação livre numa fórmula da lógica de primeira ordem não estende ela, não deixa ela mais poderosa. É só por uma questão de conveniência. E vamos supor que eu tenho uma relação S em A, com a mesma habilidade que X, então, de forma análoga a que eu acabei de apresentar, FI de S vai ser a fórmula obtida ao substituir todas as ocorrências dessa variável de relação livre X por S. E, posteriormente, eu vou usar essa variável de relação livre para representar uma solução anônima de um problema. Quando eu falo solução anônima, é uma solução... Eu não estou dizendo qual é a solução especificamente, mas eu vou usar essa variável X para falar coisas do tipo, se uma certa variável faz parte da relação, então, alguma outra coisa tem que acontecer. A gente vai ver daqui a pouco como é que isso vai ser usado. E aqui eu vou introduzir duas classes de fórmulas que eu acho que eu cheguei a comentar no final da última apresentação. São classes de fórmulas da lógica de primeira ordem. Então, são subconjuntos das fórmulas da lógica de primeira ordem, que é o sigma e o pi. Então, o sigma zero e o pi zero, eles são equivalentes, eles são as classes de fórmulas de primeira ordem que não tem quantificadores. E para t maior ou igual a zero, a gente vai definir sigma t mais um, é a classe de todas as fórmulas em que eu tenho uma sequência de quantificações existenciais. Então, existe X1, X2, até XK. Então, eu tenho que ter pelo menos uma quantificação existencial seguida de uma fórmula Φ, só que Φ vai pertencer a pi de t. E pi de t mais um é a classe de fórmulas que você tem uma sequência de quantificadores... Esse é o existencial, agora esqueci o nome do... Fugiu a memória agora. Universal. Obrigado. E você tem uma sequência de quantificadores universais, pelo menos um, seguido de uma fórmula Φ, e essa fórmula Φ pertence a sigma t. Então, isso vai ficar bem claro com o exemplo que eu vou mostrar agora. Esse aqui é o exemplo de uma fórmula em sigma 4. Vocês conseguem ver meu mouse? Dá para ver. Ah, massa. Então, vamos supor, vamos começar aqui. Se a gente pegar só essa parte aqui, ignorando esses quantificadores universais, isso aqui é uma fórmula que pode pertencer tanto a sigma 0 quanto a pi 0, né? Porque só essa parte aqui não tem quantificadores. Então, as duas são opções. Só que, como vai ser precedido de uma sequência de quantificadores universais, então, se eu pegar para todo o 1, para todo o 2, para todo o 3, e essa fórmula aqui, daqui até aqui, eu vou ter uma fórmula que vai estar em pi 1. Certo? Aí, aqui, como essa fórmula está em pi 1, e eu tenho uma sequência de só um elemento de um quantificador existencial, essa i daqui até aqui, eu vou ter uma fórmula em sigma 2. E aí, como eu tenho outra alternância, aqui vai ser uma fórmula, daqui até aqui, vai ser em pi 3, e, por fim, a fórmula toda vai pertencer a sigma 4. Deu para entender? Ficou claro? Por que essa fórmula pertence à classe sigma 4? Beleza. E agora, eu vou passar para um exemplo específico que, como representar as entradas dos problemas através da lógica. Certo? E, mais especificamente, eu vou falar sobre como fazer isso com problemas em grafos. Então, vamos considerar esse vocabulário. que só tem um símbolo relacional, que é o símbolo E, que vai representar o conjunto de arestas. O conjunto de arestas é uma relação que tem todos os pares de vértices que estão conectados. E, se o grafo for não direcionado, a gente vai dizer que essa relação é simétrica. E a estrutura G, esse G caligráfico, vai ser, então, o universo G, que é o conjunto de todos os vértices, e a interpretação do símbolo E, do vocabulário. E aí, um detalhe. Vamos considerar que o conjunto G, o universo, ele está fixo. Então, vamos supor que a gente fixa N vértices. Cada diferente interpretação vai gerar um conjunto diferente de arestas. Certo? Então, é assim que a gente pode usar uma estrutura para qualquer grafo que você imaginar. você pega o número de vértices desse grafo, forma um conjunto G, que vai ser o universo, e o conjunto de arestas, você vai definir a interpretação desse símbolo como sendo o conjunto de arestas desse grafo que você quer usar como entrada. Certo? Então, vamos ver um exemplo. Vamos considerar para cá, maior ou igual a 1, a seguinte fórmula. Certo? Então, é uma fórmula com até xk variáveis livres. E eu digo que para todo o nosso universo é um conjunto de vértices, né? Então, quando eu cantifico, quando eu uso uma variável, eu me refiro sempre a vértices. Então, para todo o vértice Y, para todo o vértice Z, eu digo aqui que se existe uma aresta ligando esses dois vértices, e eu vou testar todos os pares, então, ou Y vai ser uma dessas variáveis livres, ou Z vai ser uma dessas variáveis livres. O que essa fórmula significa? Essa fórmula aqui, num certo sentido, ela vai representar os vertex covers do grafo. Só para lembrar, o problema do vertex cover, você quer um conjunto de de vértices tal que todo o vértice nesse conjunto, na sua solução, é incidente em alguma aresta, ou seja, qualquer aresta que eu pegar no grafo, pelo menos um dos vértices dessa aresta vai estar na minha solução, certo? Então, um conjunto que cobre todas as arestas. Então, para todo o grafo G e toda a dupla, certo? Toda a sequência de K elementos no universo, eu digo que essa fórmula vai ser verdadeira se aplicada a essa dupla, se somente esse conjunto aqui for um vertex cover de G. está claro que isso é verdade, que tipo, que se esse conjunto é um vertex cover, se eu usar ele na substituição da fórmula, ela vai ser verdadeira, e que se ela for verdadeira, então é porque esse conjunto é um vertex cover do grafo? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Então, grosso modo, a gente vai dizer que a fórmula VC'K, esse VC é porque é vertex cover de X1 até XK, define o conjunto de todos os vertex covers de no máximo K elementos do gráfico. E por que no máximo? Porque eu não estou garantindo que esses K elementos aqui são necessariamente diferentes, então a gente pode ter coisas repetidas aqui. Certo? Então, esse conjunto, na verdade, ele pode ter menos do que K elementos. E eu vou introduzir outra fórmula que um grafo G, que é a estrutura, satisfaz essa sentença que eu vou apresentar agora se somente se ele possui algum vertex cover de exatamente K elementos. Então, essa fórmula aqui que é uma sentença, agora a gente não tem variáveis livres, ela está dizendo que existe X1 até XK, tal que esse aqui é um big end, eu acredito que a gente tenha falado sobre ele na última apresentação, é como se fosse um somatório, só que, na verdade, você está aplicando uma sequência de ex-lógicos, né? Então, vai ser esse, essa parte aqui subscrita, basicamente, a gente vai testar todos os pares de I e J, tal que I é diferente de J. Certo? Então, para todos os pares de I e J, sendo que o I e o J vão de 1 até K, eu digo que XI é diferente de XJ, ou seja, eu estou dizendo que existem K elementos, tais que esses K elementos são distintos e, também, se eu aplicar esses K elementos naquela fórmula VC linha K que eu apresentei aqui, isso aqui vai ser verdadeiro, ou seja, esses K elementos são distintos e também eles são Vertex Cover. Então, ou seja, se, para uma estrutura G, se essa estrutura satisfaz essa sentença, ou seja, se eu pegar o VCK e aplicar o G e eu não tiver um conjunto vazio, tiver pelo menos uma tupla que vai satisfazer essa fórmula, então esse grafo tem um Vertex Cover de K elementos. Então, a gente já está chegando bem próximo do que é o problema de decisão do Vertex Cover, que é, você tem uma entrada, como entrada um grafo e um inteiro K e aí você quer saber se esse grafo, o problema é decidir se esse grafo tem um Vertex Cover com K elementos. E assim como a gente definiu essa fórmula VCK para o Vertex Cover, a gente vai ter para outros problemas em grafos. Uma clique é um conjunto de vértices num grafo tal que todos os elementos da clique têm uma conexão uns com os outros, certo? Então, é um subgrafo do grafo que é completo. Então, um grafo G, uma estrutura G que representa um grafo, vai satisfazer essa fórmula aqui, clique K, se somente C, de novo, eu vou ter que existem K elementos, esses K elementos, essa parte aqui da fórmula diz que eles são todos distintos e para todo par de elementos vai existir uma ligação entre eles. Lembrando que aqui a gente está considerando grafos não direcionados, então essa relação vai ser simétrica, né? Então, eu não preciso testar se XJ está conectado a XI, basta fazer essa checagem. Então, vão ser um conjunto de K elementos distintos, tais que, para todo par deles, vai existir uma ligação entre eles. A gente tem também o conjunto independente que é parecido com a noção de clique, só que, no caso, a gente quer um conjunto de vértices tais que não existe nenhuma ligação entre qualquer par de elementos nesse conjunto. Então, eu vou dizer que existem, de novo, K elementos, eles são distintos e a única diferença para a fórmula aqui é uma negação, né? E que, para todo par de elementos nesse conjunto, não existe uma ligação entre eles. E, a gente tem o Dominating Set, que é um conjunto de vértices tal que qualquer vértice no grafo ou faz parte do Dominating Set ou, então, é um vértice que está ligado ao elemento do Dominating Set. Então, se você pegar esse conjunto, todo elemento que está fora do conjunto vai ter que estar ligado a ele, no grafo. Então, de novo, eu digo que existem K elementos, a estrutura G que representa o grafo vai satisfazer essa sentença se existirem K elementos que forem distintos e para todo vértice ou esse vértice faz parte da solução, esse I que eu estou quantificando, ou ele vai ser um do XI. Essa notação aqui, esse K envolvido por colchetes, ele quer dizer que é o conjunto que vai de 1 até K. Então, 1, 2, 3 até K. Então, eu vou testar aqui para cada um desses X1 até XK se o meu Y é igual a algum deles ou então se ele está ligado a algum deles. Se, então, o grafo satisfizer dessa sentença é porque ele tem um Domineering Set de K elementos. Então, a maioria dos problemas que a gente está considerando são problemas de decisão que são derivados de problemas de otimização. Então, no caso do, tanto do AClick quanto do Independient Set, Domineering Set, por exemplo, na AClick a gente quer achar muitas vezes a maior AClick que um grafo tem. Ou então, o maior conjunto independente. Ou, acho que o menor também. Não, o menor não faz sentido, porque seria um vértice só. E, então, como entrada para esses problemas, como a gente já viu, a gente vai usar a estrutura. A estrutura vai representar a distância do problema e o universo. A gente pode até considerar que o tamanho do universo é o tamanho da... na verdade, não exatamente o tamanho da entrada, porque a gente tem que considerar também o tamanho das interpretações. Então, a estrutura vai ter o universo, que é o conjunto de elementos, e para cada símbolo no meu vocabulário, porque no caso de grafos, o vocabulário de grafos simples o vocabulário consiste apenas de um símbolo, a gente só precisa do símbolo de aresta. Mas em outros contextos, de outros problemas, a gente pode ter vocabulários diferentes, com mais elementos. E a gente precisa... uma estrutura A tem que interpretar de fato cada símbolo desse. e a entrada vai ser essa estrutura e um número K. E o problema vai se decidir se existe uma solução de carindalidade K. Esses problemas, eles são naturalmente definidos através do problema WD, que eu vou introduzir agora. Esse WD vem de Weighted Fagging Definability. Então, tem um outro tipo de problema chamado FD, que ele é Fagging Definível, só que eu achei que não era necessário apresentar aqui. É interessante. E também acaba caindo naquela discussão sobre... Essa foi uma parte que eu omiti aqui, mas o livro discute qual é a complexidade da lógica de primeira ordem como um todo. Então, se você pegar todas as fórmulas da lógica de primeira ordem, qual seria a complexidade para você, dado uma... Por exemplo, dado uma estrutura e uma fórmula, você achar todas as soluções para esse problema, que é o problema de Evaluation. Tem um problema de Model Checking, que é, dado uma tupla, você quer checar se ela satisfaz a fórmula. E esse problema FD é um pouco diferente desses dois. E ele é usado para trabalhar com essa questão da complexidade da lógica de primeira ordem. E também, eventualmente, para definir aquela relação entre... Aquele fragmento da lógica de segunda ordem com a classe NP. Então, vamos considerar, como eu tinha dito, a gente vai considerar a fórmula da lógica de primeira ordem em que você tem uma variável de relação livre, X, e vamos considerar que essa variável de relação vai representar uma relação com a qualidade S. Então, o problema WDφ para essa fórmula FI é o seguinte, eu tenho como entrada uma estrutura A e um K pertencente aos números naturais e o problema é decidir se existe uma solução que vai ser um subconjunto das tuplas de S elementos para FI. Essa parte aqui eu coloquei exatamente como estava no livro, só que eu não entendi muito bem, porque uma solução, geralmente, a gente está pensando em uma tupla só, mas enfim, ele usa como solução um subconjunto de todas as tuplas de tamanho S e mais na frente eu vou mostrar um exemplo e vai acabar fazendo sentido. Então, a gente quer decidir se existe uma solução S para FI com essa carne da L de K. Vamos considerar que FO é o conjunto de todas as lógicas, de todas as fórmulas da lógica de primeira ordem e para uma classe de fórmulas da lógica de primeira ordem FI um subconjunto de FO WDFI é a classe de todos os problemas WDFI em que essa fórmula FI pertence a essa classe de fórmulas. Então, se eu tenho um certo fragmento da lógica de primeira ordem o WDFI ele é apenas um problema, mas se eu pego uma classe de fórmulas da lógica de primeira ordem eu posso gerar toda uma classe de problemas, certo? Que são desse tipo e que essas fórmulas FI aqui elas pertencem a essa classe de fórmulas. E também eu vou introduzir essa anotação que é WDFI C que é a restrição desse problema em que a gente só recebe estruturas de entrada A que pertencem a essa classe C. Então, por exemplo, se eu tenho uma estrutura ainda falando de grafos que tem um universo V e tem uma interpretação de E se a gente está considerando por exemplo grafos simples ou seja, que não tem não tem loops e não tem arestas múltiplas e não direcionado vão ter certas interpretações ou seja, vão ter certos subconjuntos de todos os possíveis pares de vértices que não vão representar um grafo simples não direcionado então, por exemplo se você tiver o símbolo E e numa interpretação desse símbolo E você tem lá a aresta que liga o vértice 2 ou vértice 2 a gente não vai considerar no nosso contexto isso como uma estrutura válida, certo? Então se eu não restringir as estruturas de entrada eu vou ter que também fazer adicionalmente a checagem para ver se a entrada representa uma instância válida do problema então o clique quando eu escrevo o clique assim eu quero eu me refiro ao problema então o problema clique ele é wdfi grafo então eu vou restringir as estruturas de entrada a todas aquelas que representam um grafo simples não direcionado e clique é wdfi para na verdade em vez de fia aqui deveria ser clique esse clique aqui para essa fórmula aqui certo? então essa fórmula ela tem uma variável de relação livre x certo? esse x aqui vai representar uma solução anônima e o que eu estou dizendo é é isso para todo o vértice x e para todo o vértice y então vou testar para todos os pares de vértices eu tenho que se o vértice x pertence à solução certo? porque esse x vai representar a solução anônima se o vértice x pertence à solução porque essa aqui vai ser uma relação nesse caso unária e o vértice y pertence à solução e eles forem diferentes então tem uma aresta entre eles certo? então para decidir se o acho que está aqui sem para decidir se uma estrutura que representa um grafo dado uma estrutura e dado um inteiro se existe uma solução de tamanho k eu vou ter que então achar uma interpretação para x que tenha k elementos e esses elementos da relação vou ter que satisfazer essa fórmula certo? então se para todo par de vértices se eles estão na solução ou seja se eu digo que eles fazem parte da clique então vai existir uma aresta entre eles e eu posso retirar essa restrição à classe de estruturas se eu fizer aquele passo adicional que eu falei então eu não preciso restringir meu problema uma classe de estrutura se eu fizer a checagem para ver se essa estrutura é uma representação válida de um grafo aí caso seja uma representação inválida eu digo que é falso que é o que a gente geralmente faz com problema de decisão se a entrada for entrada inválida a gente só pode devolver falso então a gente considera essa fórmula clique linha de x que é basicamente essa fórmula clique de x então esse x esse conjunto x com k elementos vai ter que ser uma clique e essa fórmula tem que ser satisfeita também e essa fórmula aqui ela vai dizer que para todo par de vértices não existe uma aresta ligando um vértice x a ele próprio e se existe uma aresta ligando x a y se x e y faz parte da relação então y x também faz parte certo? então a gente pode retirar essa restrição adicionando a fórmula a checagem para ver se a estrutura é válida ou não ao longo do livro ele disse que ele vai omitir essas checagens porque elas costumam ser triviais e aí elas vão carregar muita anotação então a gente vai ver problemas que não estão restritos a estrutura graph a essa classe de estruturas mas a gente vai ter em mente que ali se a estrutura não for uma representação válida de um grafo a fórmula vai ser falsa só está omitido essa checagem omitida essa checagem e como clique é representado por essa fórmula aqui veja que aqui tem para todo x para todo y e a fórmula clique tem para todo x para todo y então se eu substituísse isso tudo aqui eu poderia trazer esse para todo x para todo y para fora e a gente sabe que é uma fórmula desse tipo é uma fórmula que está em pi 1 certo? porque aqui não tem nenhum quantificador e no caso aqui daqui dentro não teria nenhum quantificador e o para todo x e o para todo y desses dois caras ficaria aqui fora então aqui seria sigma 0 e como a gente tem uma sequência de quantificadores universais seria então a fórmula em pi 1 e a gente definiu que quando a gente tem wd seguido de uma classe de fórmulas isso aqui quer dizer uma classe de problema certo? então para a classe de problemas wd pi 1 clique faz parte dessa classe o vertex cover ele vai ser wd vc para essa fórmula aqui então para todo par de vértices se eu se eu tenho uma ligação entre esse par de vértices então um deles vai ter que fazer parte da solução certo? então para isso aqui ser verdade eu vou ter que achar uma vamos supor que sejam k elementos vamos supor o tamanho da solução tem que ser k então eu vou ter que achar uma relação s com k elementos que quando eu substituir essa relação s nessa fórmula aqui ela vai ser verdadeira e o vertex cover também está em essa fórmula também faz parte de pi 1 então wd vc vai fazer parte dessa classe de problemas aqui wd pi 1 e agora para a gente ver uma coisa diferente o domineiro em 7 ele é wdds para essa fórmula aqui então para todo o vértice x vai existir um outro vértice y tal que ou esse y faz parte da solução e tem uma aresta ligando y a x ou então y é igual a x então para todo o vértice vai existir um cara que ele faz parte da solução e ele está ligado ao x certo? esse y então é esse y vai ter ligado ao x ou então esse y é um é igual ao x e essa fórmula aqui essa parte aqui não tem quantificadores então ela faz parte de a gente pode tanto pode ser tanto sigma 0 como pi 1 só que como aqui a gente tem um quantificador existencial é a gente considera aqui como é pi 0 essa parte aqui como sigma 1 e aí como tem outra alternância pi 2 então como essa fórmula faz parte de pi 2 esse problema ele faz parte da classe de problemas wd pi 2 e o hearing set que foi um problema que eu comentei na primeira apresentação que é a extensão do vertex cover para o caso de hipergrafos né então o vocabulário ah eu acho que eu esqueci de escrever o vocabulário vai ter agora uma relação edge que agora os elementos agora do nosso universo não vão ser só vértices as arestas também vão fazer parte do universo e aí eu vou ter uma relação edge para dizer se esse elemento é uma aresta ou não eu vou ter uma relação verte que vai ser para dizer se um elemento é um vértice ou não e essa relação i ela é funciona da seguinte maneira você coloca um vértice e depois uma aresta e isso aqui vai ser verdadeiro se esse uma hiperaresta eu já estou dizendo se esse vértice y faz parte dessa hiperaresta então vamos considerar uma solução x para todo x vai existir um y então para toda aresta vai existir um vértice certo que aqui eu vejo se x for uma aresta então é esse vértice y y vai ter que ser um vértice ele vai ter que fazer parte da solução e ele tem que ser incidente a essa aresta então todos os elementos de x vão ter que cobrir todas as hiperarestas e esse cara também como a gente vê essa parte aqui não tem nenhum codificador então aqui seria poderia ser pi zero a gente tem o codificador existencial aqui então isso a parte daqui em diante seria sigma 1 e como a gente tem um codificador universal essa fórmula faz parte de pi 2 então healing set vai fazer parte da classe de problemas wdp2 só um comentário aí Felipe ali tem que ser uma aresta não uma hiperaresta porque esse i necessariamente teria que ter aridade 2 porque senão essa fórmula tem variáveis livres de primeira ordem como é? para essa fórmula do jeito que está essa aresta ela é uma aresta mesmo não uma hiperaresta ou seja ela é binária porque senão você teria que ter outros quantificadores aqui no i para completar eu acho que não seriamente porque assim vamos pensar que em vez de representar uma aresta como a tupla de todos os vértices que ela a tupla na maioria dizia no conjunto de todos os elementos que ela conecta você pode sei lá a aresta é uma é dois é três e é a relação de incidência que vai dizer a relação ah não é tá certo tá certo viajei mas eu entendi o que você quis dizer então na próxima apresentação por hoje eu finalizei na próxima apresentação a gente vai ver o que é a hierarquia W apesar de que ela já está meio que anunciada aqui certo? a gente viu que a gente definiu uma classe de uma classe de fórmulas sigma e pi e a gente viu que já tem uma certa hierarquia aqui certo? porque tem formas que estão pi 1 pi 2 e existe pi 3 pi 4 assim em diante e a gente vai ver como usando esse esse problema WD só que a gente vai considerar a versão parametrizada dele porque a gente está tratando de complexidade parametrizada então a gente vai considerar a versão parametrizada dele e aí a gente vai definir a hierarquia W justamente com base nessa versão parametrizada restrita a uma certa classe de fórmulas então encerro aqui a apresentação se vocês tiverem alguma dúvida vocês podem perguntar teve uma parte que eu realmente ensaiei mas me deu um branco acho que foi na explicação de um desses caras aqui talvez não tenha ficado muito claro mas vocês podem perguntar e aí vamos lá Obrigado.